É impossível não gostar de uma boa série de comédia. A Netflix oferece centenas de produções, cuja intenção é entregar humor e entretenimento ao espectador. Contudo, algumas séries vão além e unem gêneros distintos. Assim, eu preparei uma lista com as melhores séries de comédia na Netflix. Claro, pensando em produções atuais. Ou seja, séries que estraram há pouco tempo ou que ainda estão em andamento. Então, pegue a pipoca, abra a Netflix e confira essas 5 indicações das melhores séries de comédia da plataforma. Tudo bem, vamos com essa lista de melhores séries de comédia da Netflix já roubando. Afinal, The Good Place já chegou ao seu fim. Contudo, é impossível falar do gênero sem citar o maior exame da atualidade. Aliás, a última temporada chegou em 2019. Logo, a série ainda é muito recente. Na trama, Eleanor está morta. Após sua partida, foi enviada ao lugar bom. Um lugar de eterna felicidade destinada às pessoas que fizeram o bem ao longo de sua vida. Só que há um detalhe, Eleanor não merece estar lá. Agora, ela precisa convencer Michael, o coordenador da vizinhança, ou será enviada ao Bad Place. Essa série é muito engraçada e vale cada momento. Eu recomendo muito você assistir ela. Agora sim, uma série totalmente recente, Eu Nunca. Irá receber sua terceira temporada no dia 12 de agosto. Então, ainda dá tempo de maratonar ela até lá. A série retrata a vida moderna e complicada de Dave, uma adolescente nada popular e filha de indianos. Após perder o pai, Mohan, ela sofre um trauma e perde o movimento das pernas durante um tempo. Eu Nunca carrega o drama e a comédia para mostrar a jovem tentando se adaptar e viver um grande romance. E aí você, você é e-mail, já pensou em viver do Instagram? Sim, se você não sabia, dá para ganhar dinheiro com o Instagram. Quem não tem um sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu estou falando do curso Viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você está perdendo uma grande oportunidade. Só para te mostrar que o curso é bom mesmo em pouco tempo, o dono dele é o Peter do iNerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele está em todo lugar na internet. Tudo o que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso, Viver do Instagram. Estou deixando um link aqui embaixo na descrição. Então, corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. Representando o nosso país, a série brasileira Maldivas conquistou o espaço entre as melhores séries de comédia na Netflix. Afinal, a produção foi recebida de forma positiva pelo público da plataforma. Contudo, o serviço ainda não se pronunciou sob uma eventual continuação. Em suma, Maldivas explora, de forma divertida, a investigação de uma morte. A jovem Liz, interpretada pela Bruna Marquezine, chega ao condomínio, com o mesmo nome da série. Para descobrir quem foi responsável pelo incêndio que causou a morte de sua mãe. E candidatos não faltam. Afinal, os moradores de Maldivas são um tanto quanto peculiares. Eu recomendo muito que você assista a essa série. Primeiro, por ela ser muito boa. E segundo, ela é uma produção brasileira. Nós também temos que valorizar um pouco o nosso país. Então vai lá, essa série vale muito a pena. Você gosta de comédia? Assista a Maldivas. O método Comunist, vencedor do Globo de Ouro em 2019, aborda importantes questões relacionadas à terceira idade. A trama gira em torno de Sade, professor de teatro e do melhor amigo, o empresário Norman. De forma leve, o método Comunist tornou-se nos últimos anos uma das melhores séries de comédia na Netflix. Em três temporadas, a série mostra o cotidiano e questões pessoais de ambos. Em suma, Sandy está em busca de um novo amor, enquanto Norman precisa lidar com a morte da esposa. À medida em que avançam em novas aventuras, os dois questionam o propósito de vida. Mas descobre que, apesar da idade, a vida nunca deixa de nos surpreender. Por fim, a lista de melhores séries de comédia na Netflix termina com a produção mais reclamada do gênero. Sex Education já foi renovada para a quarta temporada. Conquistou de forma satisfatória o público e a crítica especializada. A série aborda de forma divertida os dramas sexuais de adolescente numa escola dos Estados Unidos. Otis, inspirado pela mãe, começa uma clínica de terapia sexual para os colegas. Assim, a Olad Maven oferece ajuda aos amigos para resolver seus problemas. Há alguns comuns e outros vamos falar que nem tanto. Sex Education vai lhe ver e rever cada episódio. Essa série é muito boa e a Netflix acertou em cheio. Então, se você gosta de uma boa série de comédia, vá ver Sex Education. Sem falar que tem um drama também junto, né? Só para complementar e deixar tudo ainda melhor. E aí, já botou essas 5 séries na sua lista? Se não botou, não perde tempo e volta elas agora e vá assistir. Elas são muito boas mesmo. Todo mundo tá gostando disso, então não é à toa. Vai lá ver. Se você gosta de comédia, assista essas séries. Elas são muito boas mesmo. Então, se curtiu esse vídeo, por favor, pera aí e ainda não sai. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade. Eu trago várias dicas aqui de filmes, séries e muita outra coisa sobre esse universo. Então, por favor, se inscreve aqui. Você não vai mais perder nenhuma novidade. Você encontra um vídeo novo. O YouTube vai te notificar e você vai poder vir aqui com nós. Então, por favor, se inscreve aí. Deixa o seu like, isso me ajuda muito, cara. Se não tem noção como que isso ajuda. Então, agora tá aparecendo dois vídeos aí na tua tela. Se algum chamou a tua atenção, por favor, clica nele. Vai ver que ele também tá da hora demais. Vai maratonar os gíricos em canal que são muito bons mesmo. Ou mais ou menos, né? Mas então, até a próxima. Valeu, falou, fui! Clique aí, vai!